Fala galera, eu sou Rodolfo Muniz e hoje você vai aprender a sair de um look assim para um look assim. Então, eu recebo muitas mensagens de vocês com algumas dúvidas. Ah, qual é a câmera que eu uso? Qual é a lente que eu uso? Qual o setup? Galera, às vezes a gente esquece do mais óbvio e o básico, a luz. Ela é tão importante para o nosso vídeo quanto qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que vocês já viram coisas incríveis feitas com celulares ou câmeras mais baratas só porque tinha uma boa iluminação. No cinema, basicamente, nós temos várias maneiras de montar uma luz, de iluminar uma cena. Sendo que a mais famosa é a iluminação de três pontos, em que eu tenho uma luz principal, uma luz de preenchimento e uma luz de recorte, uma backlight. No meu caso aqui, eu estou usando uma luz principal, essa luz aqui que é uma luz prática e atrás, eu joguei uma luz atrás para estourar o fundo, para me descolar do fundo. Então, aqui a gente vai ter dois acompanhamentos. Um é com a câmera e o outro com o celular, beleza? Para a gente entender. Eu deixei as luzes lá de trás ligadas porque vocês vão ver como que elas recortam bem. Está vendo? A gente tem quase uma silhueta. A gente só não tem a silhueta porque aqui, eu deixei o ISO automático e ele compensou para iluminar bem até o máximo do rosto dela, está vendo? Então, agora eu vou ligar a luz e a gente vai ver a diferença que isso faz. Eu tenho esse softbox aqui e aquelas duas luzes lá atrás. E aqui, pegando o meu setup de câmera. Então, quando eu ilumino, olha a diferença que isso dá. E aqui, na câmera, vocês vão ver que ela vai estabilizar aqui. Pronto. Ah, Rodolfo, mas eu não tenho um equipamento que você tem. Eu não tenho um softbox desse bonitão. Eu não tenho essas luzes ou LED. Cara, quando eu comecei, eu também não tinha nada disso. O primeiro softbox que eu fiz, eu usei ele durante muito tempo. Era um de papelão. O grande lance é, você tem que fazer o melhor que você pode, com o que você tem hoje. Até que você possa melhorar, cara. Gostou do vídeo? Curtiu a ideia? Foi útil? Então, eu quero te inspirar a você começar a produzir. Faz com o que você tem, do melhor jeito que você pode. Me marca. Vamos juntos criar uma comunidade. Não se esquece de curtir, comentar e mandar esse vídeo para um amigo que pode estar precisando. A gente se vê na próxima.